Olá, maravilindas! Meninas, tô chegando aí mais uma vez com um tutorialzinho babadeiro aqui no Colo Navilar E hoje eu tô trazendo pra vocês aí, ó, uma unha decorada com pedraria Então, beleza, mas antes de tá começando esse vídeo, né, lógico que é evidente, vem aquela velha história Vão se inscrever aqui no canal, né, e ativar o sininho, porque vocês sabem que o YouTube às vezes não manda conteúdo pra vocês, né Se você é novo no canal, não deixa de tá se inscrevendo E você aí que já tá inscrito, se for o caso, desativa a notificação e ativa novamente Pra poder tá recebendo o envio aí dos conteúdos do Colo Navilar pra você não perder nenhum vídeo, né, diás Partiu! Bora fazer um vídeo de pedraria Já trouxe a mão pro vídeo já com a base, tá bom? Então eu passei primeiro a demão de base seda, tá? É a seda da minha coleção Aí agora eu vou fazer a esmaltação Nesse dedo aqui anelar, eu vou fazer uma demão de esmalte branco, o branco joia rara, tá? Da minha coleção também, tá, queridos? Porque eu sou dessas Mas vocês podem usar o branquinho que vocês têm em casa O que é que eu vou fazer? Eu vou passar só uma demão E daí porque eu quero que esse branco só apareça na minha fenda que eu vou fazer depois Então eu vou tentar separar aqui um pouquinho, dar cutico Nos demais dedos, a gente vai fazer esmaltação preta toda inteira, vamos dizer assim, fechada Não é detalhe, tá? A gente vai usar só preto E daí eu vou fazer duas demões de preto em todas as unhas Será que o meu preto não precisa de duas demões? Não precisa, mas eu vou fazer Mas ele é bem pretão, tá vendo? Cobre total, sem mancha, tá, queridas? Vou colocar minha tinta preta aqui, porque eu já vou fazer um detalhe preto ali Então eu vou colocar uma gotinha de preto Essa pedraria aqui eu vou fazer um detalhe tipo uma fenda Daí eu tô usando minha tinta preta e o meu pincel fininho Só pra me marcar mais ou menos como vai ser a fenda, tá, gente? Daí eu marquei tipo uma fenda fechou com um Y, né? Meio tortinho, meio lá, meio cara Daí eu vou passar o esmalte preto, tá? Tchã, ficou bem bacana No restante das unhas eu vou fazer outra demão do preto Então aí a nossa esmalte preta Então aí a nossa esmaltação ficou assim, tá bom? Quatro dedos todo preto e um dedo branco com uma fenda, tá? E aí a gente envolve com preto também Então daí, ó, eu vou colocar um pingo de esmalte aqui prata Um pinguinho generoso, tá, gente? Porque eu não vou colocar no godê pra poder não estragar meu godê Daí eu pego uma coisinha que eu não use e apoio o esmalte Daí com o pincel fininho, ó, eu vou vir com esse dedo Daí eu vou fazer o quê? Eu vou praticamente contornar aqui a minha fenda Por que que eu tô fazendo esse detalhe aqui? Pra eu poder colocar a pedraria em cima do prata, tá? Daí o que que vai acontecer? Não vai ter espaço Você vai olhar a pedraria e não vai ver nenhum espaço faltando Tipo assim, se tiver algum buraquinho O prata disfarça, daí parece que tá bem com bastante pedra Ó, aí eu vou dar uma puxadinha pra cá Daí agora eu vou meio que alargar ali a extremidade ali na ponta Porque essa pedraria vai vir meio lá de cima maior E ela vai fechando mais fina, mais delicada Então é tipo fazendo uma gola Aí se você achar que foi muito, borrou Você pode pegar tinta preta e consertar, tá? Daí eu vou pegar o meu pincel de fio E vou fazer um fio de esmalte prateado Quem tiver tinta prateada pode fazer também, tá? Daí eu vou fazer em todas as unhas pretas Meio que um friso prata Aí depois eu vou passar a base fosca Ó, não tem problema se arrebentar Você vai lá e me que emenda Se você achar que o fio tá fino E quiser reforçar, reforça todinho Então, daí voltamos, ó Vamos fazer a base fosca aqui, ó No dedo que a gente vai fazer a pedraria Pra facilitar pra gente não ficar com a pedra correndo pra lá e pra cá Daí vamos esperar ficar fosco Daí enquanto isso, ó A gente vai fazer a nossa barra fosca aqui Nas nossas outras unhas Aí a gente já tem uma linha prateada, né? Então a gente vai passar o fosco só na ponta Tipo, francesa fosca Todas as unhas Vocês podem também fazer esse detalhe Só numa esmaltação preta comum, tá, gente? Sem decoração nenhuma Também fica bem bacana Então, gente Daí agora eu tô mostrando pra vocês A finalização da esmaltação Já com a francesa fosca Daí agora só falta mesmo a pedraria Pra gente concluir aqui essa vilarização Que vai ficar abafônica Então, gente, daí, ó Eu já dei uma adiantada no outro lado lá Mas nesse lado aqui, ó Eu vou mostrar pra vocês como que eu fui colando a pedraria Vocês veem que essa parte aqui de cima mais larga, ó Eu vou começar colando já Uma pedra grandona É tipo uma pedra número 10 Número 8, por aí assim Em volta dela Eu vou colocar uns caviar E daí a gente vai colocando Caviar E pedra Daí você vai preenchendo todos os espaços Tá vendo? Eu coloquei um pouco de caviar Daí já coloquei uma pedrinha Você vai vendo o que que cabe, entendeu? O negócio é fechar os espacinhos E não deixar Ficar buraco Mas como eu falei pra vocês Se ficar buraco também A tinta prata Vai dar uma segurada aí Não vai dar pra ver Ficar tão aparente Ó, gente, daí aqui na pedraria Tem pedrinha número 5, 6 Seja muito bem, gente, aí Seja muito bem, gente, aí Eu não quero ficar Com nada Com alguém E você tem dano Seja muito bem, gente Com certeza Seja muito bem do que Acabou não, hein Vamos pras queridinhas aqui que tão nuazinhas Aqui, ó Vou só jogar uma pedrinha Na verdade, vocês tão levando um vídeo, ó Com tutorial pra dois tipos de decoração, tá? Então, gente, daí, ó Eu vou passar o extra beijo só aqui no meio, tá? Nessa parte aqui, ó, da fenda Então, bichas, muito obrigada aí Mais uma vez por você ter ficado aí Até o final desse vídeo com a gente Vou deixar aqui o link na descrição pra você Que quer adquirir os meus esmaltes, tá? Posso adiantar pra vocês que a qualidade do esmalte Está um absurdo, gente Todo mundo tá amando a cobertura do esmalte A secagem do esmalte Tá um produto de ótima qualidade Pode confiar que o produto Ana Paula Vila aí Vai virar a cabeça da tua cliente E você aí que é lojista e quer revender o produto, né? Quer ter o produto pra oferecer pra sua cliente Também Pode estar fazendo contato aí, tá bom? Pra poder estar adquirindo a linha E lógico, evidente, né? Um produto de qualidade pra sua loja Oh, I won't let you go Uh, uh, uh Amém.